Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um recurso bem interessante do Photoshop que é o recurso de criação de padrões artísticos ou patterns se você quiser chamar em inglês. Esse recurso está disponível no Adobe Photoshop 2020 em diante, se você estiver utilizando uma versão mais antiga esse recurso não está disponível e para você usar esse recurso é só abrir uma imagem qualquer aí no Photoshop e depois você entra aqui em Window e vai na opção Libraries. Eu estou utilizando aqui o logo do Tutorize Photoshop para a gente utilizar como exemplo, mas você pode utilizar qualquer imagem e dependendo da imagem que você utilizar você vai conseguir resultados diferentes. Assim que a gente abre aqui o painel de Libraries, a gente vai entrar aqui nesse símbolo de mais, vai clicar nele e depois a gente clica aqui em Create from Image. A hora que você clicar aqui, o Photoshop vai abrir uma caixa, uma espécie de plugin aqui dentro do Photoshop mesmo e aqui dentro ele vai te dar todas as opções de criação aí do padrão. Aqui a primeira opção já é o Patterns, então ele já mostra o resultado para você dessa configuração aqui e essa configuração pode ser alterada, então você tem aqui outras opções de criação de padrão. Ele dá essas opções aqui e aqui embaixo a gente tem o Color Mode, a gente pode deixar em colors para a versão colorida ou grayscale para a versão em preto e branco. Então eu vou deixar aqui em colors porque eu quero colorido e aqui embaixo é a parte interessante porque a gente tem esses dois sliders aqui, um para escala e outro para rotação. Então você pode alterar isso aqui e conforme você altera isso aqui, você consegue resultados infinitos. Então a gente pode combinar a escala e rotação com essas opções aqui em cima. E aí a gente consegue vários resultados diferentes aqui a partir de uma imagem. E trabalhando isso aqui, dificilmente alguém consegue olhar isso aqui e saber que isso foi feito a partir de um logo. A gente consegue rotacionar isso aqui. E dá para conseguir resultados muito legais a partir de diversas imagens. Conforme eu falei, dependendo da imagem que você utiliza, você vai conseguir resultados diferentes. Então vale a pena brincar aqui com imagens diferentes para vocês verem que vocês conseguem. aqui embaixo a gente tem um preview, ele mostrando a parte do logo que ele está selecionando para criar isso aqui. E aqui do lado a gente tem esse botãozinho de mais porque se você estiver trabalhando aqui, por exemplo, eu cheguei aqui num ponto que eu falo, ah, é isso aqui mesmo que eu quero, gostei. Eu clico aqui para salvar aqui na minha biblioteca para utilizar posteriormente. Mas eu quero continuar criando outros padrões. Então eu não preciso sair dessa caixa, eu posso clicar aqui no botãozinho de mais e a partir daqui eu seleciono outra imagem, escolhi outra imagem aqui, vou clicar em open. Ele já abre a imagem aqui para mim e eu posso continuar trabalhando aqui dentro normalmente, aplicando todos os recursos que vocês viram anteriormente. Gente, posso ir fazendo o meu trabalho aqui e criando diversos padrões e salvando aí na minha biblioteca do Photoshop para utilizar aí nas minhas composições, onde eu quiser, exportando, fazendo o que eu achar melhor. Então galera, o recurso que eu queria mostrar hoje para vocês era esse, eu achei esse recurso muito interessante, muito legal de mexer. Se vocês já conheciam, se não conheciam, deixem aí nos comentários, digam aí. E se vocês gostaram desse vídeo, gostaram desse recurso, por favor, deixa aquele joinha aí, compartilha nas redes sociais, marque uns amigos, comentem. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem mais de 1.300 vídeos publicados aqui no canal, tem muita coisa para vocês explorarem. Se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Como eu disse antes, tem mais de 1.300 vídeos publicados, é bastante coisa aí para vocês explorarem. O foco do canal é Photoshop, então todo dia tem um vídeo novo sobre Photoshop. Eu publico dois vídeos por dia, um no começo da tarde, outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop, é um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final da tarde é sempre a indicação de um site interessante para quem trabalha com design. E se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube e quiser conhecer a nossa fanpage, o link está aí na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também tem um link para o nosso blog, para as nossas redes sociais, para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions para Photoshop e muito mais. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Música Música